E aí, aqui é o Ian do canal Geekzm e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Mob Cycle 100. Hoje a gente vai reagir a segunda opening de Mob Cycle, eu tô bem ansioso pra ver. A primeira opening eu não curto tanto, assim, mas eu acho que ela é bem criativa, então tô esperando a criatividade dessa aqui também, véi. Pra gente começar o negócio, deixa o like aí que vai me ajudar muito e também se inscreve no canal pra não perder todos os próximos vídeos. Assim que lançar a terceira temporada, eu vou postar o react de todos os episódios, então é isso, se inscreve e bora pro react. Ó, ó o baixo, só no slap, ó. Caraca, um 3xão. Que isso, mano? Já é bizarro. Ó, os personagens tudo, da hora, véi. Tá vestindo em gão. Ó, a música é muito boa, mano. Gostei, eu acho que eu gostei mais do que a primeira música. Olha isso! Nossa! Caraca, o pessoal vai tá de volta. Olha isso! Que foda! Ah, aquele molequinho ruivo. Nossa, parece que a escala da ser empolgada vai ser muito maior, mano. Ah, provavelmente vai ser, véi. Gostei, mano! É melhor que a primeira opening, certeza. Curtiu. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Deixa o like no vídeo que vai me ajudar muito. E se você tiver afim de receber os vídeos de MobCycle antecipadamente, considera que se tornar um membro do canal, porque os membros são com 50% de desconto. Então é isso. Falou! O que está acontecendo? E aí